Ajudar o presidente e todos os colegas, que a gente possa dar um bom andamento na casa, tratando dos projetos legislativos, procurando estar sempre ao lado dos colegas, para quem tem um bom andamento na casa. Segundo, assumir o lugar do querido Fernando Monteiro, uma tarefa fácil, porque o Fernando fez uma história de trabalho aqui nessa casa, e eu acredito que nós vamos ter muito trabalho em substituir. A presidência da CCJ, o senhor vai continuar nos dois carros? Não, não, nem pode ser. Quem assume a mesa não pode ocupar a presidência de uma comissão. Quem precisa ir lá? Ah, não sei. Isso aí só vai ser decidido depois.